Fala galera do canal, beleza? Hoje eu tô passando aqui pra fazer uma perguntinha pra vocês. Eu tô trabalhando numa nova intro e eu quero saber de vocês, se vocês preferem a atual, que é essa daqui? Ou essa outra que eu fiz agora, fiz junto com a parceria da BBTV, que é a mesa do Controle 2, que finalmente consegui entrar. Em breve cresceremos junto com essa parceria. Dá uma olhadinha nessa nova. Daí faz o seguinte, manda quem assistiu o vídeo até o final, comenta 1 pra primeira intro, que é a antiga, e 2 pra intro nova, certo pessoal? Eu vou dar uma olhadinha, o que o pessoal preferir, eu vou começar a usar nas novos vídeos. Tem muito vídeo que eu já tenho gravado, então a intro velha vai seguir por um tempo, mas a medida que for renovando os vídeos, eu já vou decidir, ou continuo, de acordo com o que vocês falarem, ou troco pra intro nova, certo? Participe! Não comenta like, eu preciso de resposta.